5 piscininhas que você precisa conhecer em Fernanda de Noronha. Vamos começar com a minha favorita, que fica no Morro São José. Pra chegar até ela, você tem que agendar lá no ICMBio e contratar um guia. Você pode chegar a nado ou caminhando pelas pedras. E olha só a cor dessa água, gente. É quase um aquário. Agora vamos falar da piscina do Morro de Fora. Ela fica na Praia da Conceição e não precisa de agendamento. Você pode chegar até ela nadando ou caminhando. E é legal que tem duas piscininhas por lá. Ah, e o mais legal é que você pode pular no meio dela. Só segura o biquíni porque a queda é grande. E eu sei que todo mundo fala do buraco do galego, mas eu não gosto de filha nem de estresse. Por isso eu achei o meu próprio buraco. Ele fica um pouquinho mais pra frente e tem um visual incrível. Sem contar que o ângulo é muito mais legal pra fotos. E a minha quinta piscina fica na Praia do Cachorro e se chama Lasca da Velha. É bem estreitinha, mas também rola mergulhar. E aí, qual foi a sua piscina favorita? Conta aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com os amigos.